Oi pessoal, programa de hoje eu vou fazer uma dinâmica com vocês, um mini tratamento para desbloqueio do dinheiro, o que você vai precisar é de uma nota, é de qualquer valor, tá gente? Não precisa também ser dinheiro estrangeiro, qualquer valor. E a gente vai fazer agora essa dinâmica e vocês vão entender o que pode estar bloqueando e vamos liberar. Vamos lá gente? Oi pessoal, vamos fazer agora a dinâmica do dinheiro. Aqui está tudo perfeito, a pessoa não tem problema financeiro, está tudo maravilhoso. O bisavô, tataravô aqui atrás, com sua própria prosperidade. Aqui está seus pais com a prosperidade deles e aqui está a sua prosperidade, né? E aqui, por exemplo, sendo servir a vida, você em todo equilíbrio. Mas não é bem isso que acontece. Vamos colocar aqui então. Essa mulher tem ódio desse homem, tá? Essa daqui tem ódio desse homem, porque ela foi obrigada a casar com ele, não amava ele, pode ser que até ela amava outra pessoa, tá? E ficou todo esse desarranjo, né? Então, de repente, olha só, esse homem lesou muitas pessoas, teve muitos problemas com escravidão, tudo. Então, daqui o que que acontece? Vem essa geração, essa geração é pobre e chega aqui em você, é muita dificuldade. O dinheiro ficou lá atrás, toda a riqueza ficou lá atrás. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma dinâmica muito simples. Eu vou montar de novo o campo do jeito que tem que ser, tá? E eu quero que você imagine que você está entrando dentro do bisa e da bisa, do vô e da avó, dos tataravós, dentro de todo o mundo. Sinta a energia deles e vai sentindo. E aqui você vai ver se teve muita riqueza, se não teve, se teve grandes perdas financeiras, se teve problemas mesmo, falências. Você vai sentir aqui. Agora, você vai para a energia do papai e da mamãe. Sinta a energia do papai e da mamãe. Aqui pode ser que tenha tido também problemas, né? Então, pode ser que aconteça que nem aconteceu com o meu pai, né? Na época do plano Collor. Quebrou tudo. E não foi só ele, foram milhares de empresários no Brasil. Então, esse fluir, por exemplo, que seria o normal, que vem lá de trás, passa para o pai e passa para você, ele não acontece. Estão sentindo a energia aqui. E aí a gente percebe que tem um problema. Então, aqui você vai fazer essa liberação. Para que o movimento bacana aconteça aqui, vai para cá e vem para cá. Vem para você. Tudo isso aqui, gente, é energia. É energia, tá? Não é o dinheiro em espécie. Não é o dinheiro em espécie. É energia. Então, como se você falasse assim. Meus ancestrais, eu vejo vocês. Eu vejo todas as falências. Escravidão. Perdas financeiras. Roubos de terra. E aí você, o que você sentir, você pode ir falando. Uma coisa muito interessante de se falar. A constelação familiar sistêmica trabalha muito com o âmbito da história. Né? Não tem como falar. Pelo menos um pai e a mãe você teve. Ah, mas eu não conheço meu pai. Não interessa. O espermatozoide dele te deu a vida. E se você não toma esse espermatozoide, porque você tem raiva dele, você impede com que o dinheiro chegue até você. Porque somente através do pai, o filho ganha um lugar ao mundo. Bert Henniger dizia muito isso. Porque assim, a mãe, ela é a nossa primeira provedora. É muito importante eu trazer isso. Ela nos dá o leite materno. Mas é o pai, é o pai que faz com que a gente ganhe o nosso dinheiro sozinho, trabalhando. Então vamos fazer o movimento. Então você vai dizer, meus ancestrais, eu sinto muito pelas perdas de vocês, pelas perdas financeiras. Eu os reverencio em sentido de humildade. Eu sou pequena e vocês são os grandes. E eu tomo agora a força que vem através de vocês. E aí, o que é seu? Ele passa para o seu pai. Vem vindo em cascata. Então vai lá do tataravô, independente se teve falências, independente se teve, vai passando em cascata. Chegou no pai. E agora você vai falar, meu pai, eu vejo o senhor. Eu uso muito o senhor para você já se tornar pequeno e ele grande. Esse ato de reverência, de usar... Ai, mas eu nunca chamei meu pai de senhor, eu sempre chamei de você. Tá tudo certo. Só aqui na constelação para você já se tornar pequeno e ele grande. O senhor já traz esse aspecto. Nas minhas constelações eu uso muito. Eu vejo o senhor. Eu vejo que o senhor é o grande, eu sou o pequeno, a pequena. Eu tomo a vida que vem através do senhor. E não te julgo. Porque eu sei que para o senhor foi difícil. E aí você pode até falar o que vocês viveram. Eu vejo que o senhor é o forte. E eu aceito a força que vem através de você. Quando você fala isso, isso aqui acontece. Isso aqui acontece. A tua vida vai para frente. Quando eu julgo, eu interrompo o fluxo. Eu interrompo o fluxo do dinheiro vir para mim. Eu interrompo o fluxo da prosperidade. Porque eu estou julgando meu pai. Eu me acho muito grande. Por isso que eu já fiz os bonecos aqui, já no tamanho. Mas direto, quando eu abro as constelações, se você acompanhar todas as terças e quintas. E estou te convidando no WhatsApp que aparece aqui embaixo. E me sigam nas redes sociais que também aparecem aqui. Você vai perceber, você participando, já é uma constelação. Já vai te liberando. Que quando você faz esse movimento, as coisas na sua vida começam a andar. O teu financeiro vai para frente. As suas coisas vão para frente. Agora, quando eu fico no julgamento de papai e mamãe. Eu bloqueio o fluir da vida até mim. Então, pai, eu tomo a vida que veio através do senhor. E eu tomo tudo que me é de direito. Vai ter um programa que eu vou falar de abusos e pedofilia? Ainda não. Vou prepará-los para isso. Porque tem gente que não consegue quando isso vem do pai. Ou do avô, bisavô. Mas, se você toma o espermatozoide que te deu a vida, você vai ter o teu lugar no mundo. Você vai dizer não. E você vai dizer um não para quê? Para processos abusivos. E aí tem a ver com abusos. Você vai falar não. Aqui, não. Até aqui, ok. Então, fazendo o fluir aqui, a partir do momento que eu tomo a vida dos meus ancestrais homens. Em seguida, eu tomo a vida do meu pai em mim. Eu trago o dinheiro para mim. E aí, no próximo programa, eu vou falar do servir a vida. Eu vou falar do papel da mulher. Vou falar da mãe. Né? Ah, minha carreira não está indo bem. E você vai entender. Mas, a partir do momento que eu tomo esse fluir, o dinheiro vem até mim. Inclusive, dinheiro inesperado. Joga na loteria. Eu falo isso. Quando fica muito harmônico o campo das constelações, eu falo, joga na loteria. Joga que vai vir. Você entendeu? Por quê? Porque eu estou aberto para prosperidade. E isso é muito importante. Eu ter esse conhecimento de que eu posso estar aberto para prosperidade. Então, eu faço esse movimento. E eu faço esse movimento do fluir da vida. Esse movimento de seguir em frente. Então, a partir do momento que eu estou no meu lugar. Ocupando o meu lugar. Me colocando pequeno perante essas forças que me deram a vida. E colocando o gigante perante a vida. Você vai estar num lugar e você vai ser visto. Por isso que na constelação a gente fala, eu vejo você. Eu sou visto. Só quando você vê e você é visto, que as oportunidades te vê. Quando você se esconde, o dinheiro não te vê. As oportunidades não vê. Então, você precisa ser visto. Ah, mas eu estou muito derrubado. Não. Se coloca. E, gente, eu quero fazer um convite. Participa das constelações. É de graça. Nas quintas-feiras. Todas as quintas. Primeiro, você me adiciona aí no WhatsApp. Para você receber os convites para as constelações. E para os tratamentos. Eu faço tratamento social. Se você não consegue fazer uma constelação. Vem para o tratamento social. Cada quinta é um tema diferente. E nessa quinta, eu vou fazer, mesmo sendo feriado, vai ter. Vou fazer sobre o financeiro. Então, não perca. Me chama no WhatsApp. Que aparece aqui. Me adiciona nas redes. Se inscreva no canal do YouTube. Para você participar das promoções. E lembrando que no meu canal do YouTube tem mais de mil vídeos. Sendo oito centros de constelação. Gente, tem muita auto-constelação. Então, hoje, a gente ia focar muito aqui na questão do dinheiro. Para você ter consciência. De que o dinheiro é uma energia yang. E quando eu bloqueio o meu masculino. Que vem através do meu pai. Eu bloqueio com que o dinheiro venha até mim. Vamos desbloquear. Vem constelar. Vem constelar. Vem constelar. Vem constelar. Obrigado.